e aí é e aí é mais montando a caminhonete velho vocês vim aqui velho esconder a moto na valeta velho vai 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 os cara tá vindo sabe quem que é essas porra tá vindo e ficar aqui dentro da valeta e a moto aqui nessa porra nem vendo e ela fica abaixada aqui velho saber quem que é esses cara e hoje nesse vídeo vamos erguer o drone na mata da macumba E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Já está um pouquinho tarde Muito, muito, Triê Ela passou um bagulho branco ali Desceu um pouco Ah, tem uns moleque lá na caixa Vamos lá bisbilhotar esses moleque Vamos ver o que esse moleque está fazendo lá É um carro preto, velho Caminhonete O que esse povo está fazendo ali Eu vou de moto lá, mano Não sou atrevido Vai, 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 vai Vocês não estão Jogando pedra no meu drone, né, velho Não deixei nada cair ali não, né, mano O drone está de boa Ai, ai, minhas ideias Vixe, que nós não passa não, mano O povo fica tudo olhando, mano Vamos ver o que aquele povo está fazendo ali Nós montando a caminhonete, velho Vocês vim aqui, velho Escondem a moto na valeta, velho Vai, vai, vai Os cara está vindo, mano Os cara está vindo, mano Vamos saber quem que é essas porra Os cara está vindo, viado Ficar aqui dentro da valeta Ficar aqui dentro da valeta Ficar a moto aqui nessa porra Nem vendo Ai, caralho A gente fica abaixada aqui, velho Vamos saber quem que é esses caras Cadê os caras? Os caras vão passar aqui, ó Ali passaram O que é esses caras, mano? Sobe Olha lá, olha lá, olha os caras Estavam indo na caixa lá, mano Saber se não é o dono O cara achar ruim que a gente está filmando, né? Você é louco, tio Bora, mano Descer esse drone Você é louco, tio Esse vídeo vai postar no canal Desligo, mas vou postar nesse Vamos dar mais uma voada aqui Não sei onde eu vou postar esse vídeo Aqui, ó Tem um tireiro de coisa Dos crentes, tá ligado? Vamos ver aqui como é que é De cima ali, né? Bateria ainda Aqui é cheio de tireiro, viado Olha isso Vamos, cara de novo, viado Olha lá os caras da caminhonete Viado, olha lá Pra vocês falarem Vê que eu não estou mentindo E aí, tio? Só de boa? Olha lá os caras lá, mano E aí, tchau E aí, tchau Mano Não sei nem quantos minutos de vídeo já deu aqui Pra mim já deu 11 minutos Tirar uma stake dessa mata aqui, mano Olha, deu um bagulho voando aqui, ó É muito grande, gurizada, essa mata Vou explorar mais ela Vou tirar uma stake aqui, mano Fica com esse vídeo Vídeozinho da mata sinistra, véi Deixa seu like Tamo junto, véi Vídeozinho da mata Tristão, véi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto